Fala pessoal do TOO! Começando o nosso vídeo aqui com vocês. Hoje eu vou estar ensinando vocês como fazer um glitch de NIFOR SPEED melhorado. Antes nós fazia com 6 caminhonetes, agora nós vamos fazer com 2. E não é necessariamente a caminhonete, você pode fazer com qualquer carro que você tiver, entendeu? Só que a caminhonete é mais barata pra você fazer. E essa dica não fui eu que descobri, foi um inscrito do canal aqui. O nome dele é Itzlon Vanzin. Se você quiser dar uma ajuda, vai no vídeo anterior. Desce lá nos comentários, o comentário fixado é o dele. Dá um like lá, que essa dica aqui ajudou demais nós. Então bora lá. Pra você começar, você vai precisar de R$36.000. Ou você tenha mais dinheiro do que comprar outro carro. Porque as duas caminhonetes vão dar R$36.000. Se você tiver um nível abaixo de R$16.000, você não vai poder comprar a caminhonete. Por causa da caminhonete só liberada no nível R$16.000. Então bora lá pra oficina. Então pessoal, voltamos aqui. Eu falei errado a oficina. Aqui é a loja de carro. Vou apertar R1 pra entrar na loja. Aqui, tanto o Fusca quanto a caminhonete serve. Mas a caminhonete você abre no nível R$16.000, entendeu? Então é mais rápido. Eu poderia comprar qualquer carro aqui. Acho que esse carro aqui, liberado no começo. Acho que é um desses dois aqui. Só que eu iria gastar mais dinheiro. Eu iria gastar quase R$60.000. Se eu for comprar dois desses, entendeu? Com esse daqui eu só vou gastar R$36.000. Que é mais barato. Eu posso fazer até com um carro de R$500.000. Que vai dar certo. Só que você vai gastar muito dinheiro e talvez não compense, entendeu? Aqui ó. Vamos supor. Vou gastar em dois carros R$200.000, entendeu? Aí não vai dar tanto lucro pra você. Então bora lá. Vou comprar os dois Fusca. Vou mostrar que funciona. Aqui ó. É o mesmo valor os dois. Só que o Fusca você abre só depois de um level. Acho que é depois do level 30, 31. Não lembro muito bem. Mas é por aí. A caminhonete você abre mais rápido mesmo. Então bora lá. Eu termino de comprar, você vai fazer o seguinte. Você vai sair da oficina. Ah é pessoal. Quem tá gostando, se inscreve no canal. Deixa o like. Isso ajuda demais. Eu tô fazendo vídeo pra vocês. Então bora lá. Aqui ó. Voltar pra oficina. Então aqui pessoal. Já tô na oficina. Vou entrar aqui. Então pessoal. Antes você teria que sair do jogo. E entrar de novo. Só que agora não vai fazer diferente. Nós só vai... Antes de você vender os carros. Você tem que ver isso daqui ó. Esse estúdio aqui. Se estiver com cadeado. Desbloqueie ele agora antes de vender o carro. Entendeu? Se não vai dar errado. O meu tá aqui certinho. Tá online. Então bora lá ó. Ó. Vou clicar aqui pra vender. Ó pessoal. Antes de você vender o segundo carro. Você vai fazer o seguinte. Você vai... Desabilitar seu Wi-Fi ó. Como eu não tenho uma placa de vídeo muito boa. Eu vou ter que gravar pelo celular. Porque as minhas placas de vídeo não suportam eu gravar o menu do PS4. Entendeu? Isso funciona tanto no Xbox quanto no PS4. No Xbox você só vai desconectar a rede. Que nem você tá fazendo no PS4. Entendeu? Ou no PS5. Até no novo Xbox você consegue fazer o glitch. Então bora lá. Aqui apareceu a conexão interrompida. Ó pessoal. Voltei aqui ó. Vou apertar X. Vou vender o outro ó. Pronto. Vendi. Agora pessoal. Vem o grande segredo. Você vai ter que ligar seu Wi-Fi de novo. Deixa eu voltar. Ó pessoal. Vou ligar meu Wi-Fi de novo aqui. Pronto. Liguei meu Wi-Fi. Voltar pro jogo. Olha pessoal. Agora é a parte mais importante. É aqui que dá erro a maioria das vezes. Então aqui ó. Vou apertar Start. Ó. Agora você tem que prestar atenção pessoal. Assiste o vídeo todo. Pra não dar errado. Entendeu? Ó. Quando eu clicar aqui. Vai aparecer duas barrinhas. Você vai esperar a primeira carregar. Aí você vai sair do jogo. Dependendo da sua internet. Se for muito rápida. Ou muito lenta. Ó. Se a sua internet for muito rápida. Você vai ter que. Assim que você ver a primeira barrinha. No começo. Você vai ter que sair. Se a sua internet for muito lenta. Espera a primeira barrinha carregar toda. E sai do jogo. Pra pessoa que tem internet muito rápida. Só tem uma solução só. Que é você. Conectar o 4G do celular. No videogame. Entendeu? Isso daí é uma solução aí. Que não fui eu que descobri também. Foi aquele inscrito lá. Que deixou nos comentários lá. Só tenho a agradecer ele. Então pessoal. Agora vocês entenderam isso. Bora lá. Ó pessoal. Agora eu vou apertar a X aqui ó. Já vou deixar. Isso aqui certinho aqui. Quando eu apertar. Segurar o menu. Já vai pra lá. Entendeu? Aqui ó. Vou clicar em picar. Online. Vou esperar aqui. Espera um pouquinho. Fica bem atento nessa parte pessoal. Aqui que dá o erro. Ó pronto. Foi. De vez em quando não vai. Então. Tem que fazer de novo. Que as vezes eu não peguei o timing certo. De fechar o jogo. Então bora lá conferir. Se eu peguei o timing certo. Ó pessoal. Voltei aqui ó. Meu jogo já tá abrindo. Ó pessoal. Agora você tem que prestar atenção. Vou clicar X. E se aparecer a mensagem de erro. Você não pode apertar X. Entendeu? Então bora lá ver. Se a mensagem de erro aparece. Se a mensagem de erro não aparecer pra você. Que o glitch não deu certo. Você vai ter que comprar os dois carros lá. E revender de novo. Entendeu? Então bora lá ver se o glitch deu certo. Aí ó pessoal. O meu glitch deu certo. É essa mensagem que mostra que o glitch tá funcionando. É essa mensagem. Agora você vai fazer o seguinte. Com o celular. Eu vou desligar o Wi-Fi aqui pra vocês verem. Fazer o seguinte agora. Vou aqui nas configurações de novo. Desligar o Wi-Fi. Vou botar lá no jogo. Aquela mensagem sumiu. Então. Se o glitch funciona até agora aqui. No comentário que tá funcionando. Entendeu? Pra as outras pessoas saber que tá funcionando. E continuar fazendo o glitch. Entendeu? Então bora lá pro jogo. Ó presta atenção. Você não pode clicar no online aqui agora. Então pessoal. Não clica no online. Aqui ó. Você vai clicar em jogar. Que é offline aqui. Pronto. Aqui ó. Clicar em jogar. E quem tá gostando. Descreve no canal. Deixa o seu like. Isso ajuda demais o que eu tô fazendo vídeo pra vocês. Então pessoal. Voltamos aqui no jogo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá na loja de carro lá. Ó pessoal. Já estamos aqui na loja de carro né. Então. Entrando na loja aqui. Você pode comprar qualquer carro que você quiser. Ó. Vou lá no final lá. Que tem os carros mais caros. De preferência. Os mais caros. Pra você revender. Entendeu? Você vai comprar. Vende. Vai ficar com o dinheiro. Aqui ó. O mais caro que eu tenho por enquanto. É esse daqui. De 547 mil. Ó. Vou. Comprar. Tentar gastar todo o meu dinheiro com isso daqui. Ó. Lembrando. Se você fazer mais de 700 carros. Ou muito carro na sua garagem. Você não vai conseguir jogar online. Entendeu? Você vai ter que vender tudo no offline. Pra voltar a jogar online. Entendeu? Que isso daí dá um bug lá no online. Então tipo. Faça. Bastante carro. Mas não falta muito. Pra travar o jogo. Entendeu? Opa. Cliquei pra usar o carro. É só voltar lá. Aqui ó. Entrar na loja de novo. E continuar comprando. Continuar comprando. Aqui ó. Pronto. Gostar até uns. Gostar uns 8 milhões aqui. Deixar só com 10 milhões só. Pra vocês verem que. É verdade que meu dinheiro vai voltar lá. E se tá funcionando. Escreve aqui nos comentários. Tá bom? Isso ajuda demais. As outras pessoas saberem que o glitch tá funcionando. Entendeu? Deixa eu comprar só o último só. Fiquei só com 9 milhões. Lembrando que você não pode comprar muito carro. Acho que eu devo ter comprado uns. 10 carros. Ou 20. Por aí. Então aqui ó. Você vai sair da loja. Saiu da loja. Você vai apertar Start. Então pessoal. Agora aqui ó. Você tem que prestar atenção pessoal. Se você fazer errado aqui. O glitch sai. E seu dinheiro já era. Ó. Você vai ter que abrir o menu. Habilitar a internet. Eu vou fazer isso pelo celular. Que a placa de vídeo não funciona aqui. Pra gravar o menu. Bora lá. Ó pessoal. Agora você vai habilitar aqui. Seu Wi-Fi aqui ó. Tanto no Xbox. Quanto no PS4. Funciona. Eu só não sei se funciona no PC. Entendeu? Então bora lá. Voltar pro jogo aqui. Voltei pro videogame aqui ó. Vou clicar em ficar online agora ó. Lembrando que apareceu o erro. Se não aperta X. Se você apertar X. Já era o glitch. Você vai ter que fazer tudo de novo. Ó. Fica atento no meu dinheiro aqui em cima. Aqui ó. Tenho 9 milhões. Tem que voltar aí ó. Voltou os 20 milhões que eu tinha. Entendeu? Então você vai fazendo isso ó. Vou até fazer de novo. Pra vocês verem que não é fake ó. Vou aqui desligar meu Wi-Fi. Calma aí. Aqui ó. Vou clicar aqui no menu de novo. Vou desligar o Wi-Fi. Volta no jogo. Agora que você desligou o Wi-Fi. Você pode apertar X. Se não. Se você apertasse com o Wi-Fi ligado. O erro ia sair. Entendeu? Aqui ó. Vou apertar X agora. Vou entrar na loja de novo. Lembrando pessoal. Terminou de comprar os carros. Sai do jogo com o Wi-Fi ligado. Entra. E entra no online. Se você tentar vender esses carros agora. Você vai perder o dinheiro. Entendeu? Vamos supor. Você vai vender. Vai conseguir um dinheiro. E vai continuar com esses 20 milhões que eu tô. Entendeu? De vez que eu consegui. Vamos supor. Eu comprei uns 15 carros. De vez que eu consegui uns 25. Eu só vou ficar com uns 20 milhões. Aí eu vou ter que fazer de novo. Porque eu não precisei atenção no vídeo. Entendeu? Então bora aqui ó. Vou comprar de novo ó. E quem tá gostando. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Isso ajuda demais. Se eu tô fazendo o vídeo pra vocês. Já gastamos 6 milhões. Depois eu vou mostrar a minha garagem e como é que tá pra vocês. Vai tá cheia dessas Ferrari aqui. Quanto? Vamos pra último. Bora lá. Saí da loja. Perdi o start. Vai aqui. Calma aí que agora eu tenho que habilitar o Wi-Fi de novo. Vou ligar o Wi-Fi. Pronto. Ligou. Volta no jogo. Tinha que apertar X aqui ó. Agora que vai aparecer o erro. Já apareceu o erro. Pronto. Apareceu o erro. Tô com meus 20 milhões lá de novo. Vou voltar pro menu. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui 2 horas e 12 da manhã, mano. Aqui ó, voltei. Ó pessoal. Agora se eu quisesse vender os carros. Eu ia ter que sair do jogo. Entendeu? Eu não poderia vender agora. Se eu vendesse agora. Eu iria só trocar a moeda pela outra. Porque eu ainda continuaria com meus 20 milhões. O dinheiro que eu ganhasse agora se eu vender esses carros. Que tá com erro ainda. Iria sumir. Entendeu? Então pra você evitar isso. Você vai sair do jogo. Abrir com ele online. Com a internet ligada. Vou mostrar pra vocês agora. Como é que vocês fazem pra vocês não sumir o seu dinheiro. Entendeu? Ó pessoal. Aqui ó. Aperta o menu. Vai lá nos Wi-Fi. Ligou. Vou sair do jogo aqui ó. Sai do jogo. Vou entrar de novo. Ó pessoal. Agora eu vou abrir o jogo aqui ó. Vou apertar X. Vai aparecer aquele erro de novo. Sabe? Aí você vai apertar X pra cancelar o erro. Entendeu? Ó. Vai aparecer isso daí. Conectando. Pronto. Ó pessoal. Apareceu o erro. Mas de vez eu desligar o Wi-Fi. Quando você tá fazendo o glitch lá. Eu quero vender os carros. Eu vou apertar X aqui ó. E vou vender os carros online aqui ó. Jogar online. Conectando ó. Assim que conectar nosso erro saiu. Se eu quisesse entrar no erro de novo. Eu teria que começar tudo de novo. Vender os carros. Comprar. E assim vai. Entendeu? O erro é normal pra sair. Porque demora. Demora um pouquinho pra sair. Entendeu? Pronto. Ó pessoal. Meu erro já saiu. Já posso vender os carros. E ficar com dinheiro. O estúdio tá conectado aqui ó. Tô online. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nos carros. E vai começar a vender ó. Vendi um. Quando eu terminar de vender. Todos eu volto com vocês. Então pessoal. Voltamos aqui ó. Deu 15 milhões. Eu acho que eu fiquei. Umas 10 minutos gravando o vídeo. Ou 12. Ou por menos no máximo 14 minutos. Eu consegui fazer isso. Teve pessoa que conseguiu fazer 1 bilhão. Nesse jogo aqui. 1 bilhão é muito dinheiro. Acho que 1 bilhão você não vai conseguir nem gastar. Mesmo que você fazer 100% do jogo. Entendeu? Aí pessoal. Se deu certo pra você. Escreve nos comentários. Que isso ajuda demais. Outras pessoas continuam fazendo glitch. Entendeu? Então. Essa foi a dica. Quem gostou. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Isso ajuda demais. Eu gostava de fazer um vídeo pra vocês. Falou. E aí